O que é Diego, hein? Marcelo, hein? Marcelo, hein? Marcelo, hein? Marcelo, hein? Marcelo... A partinha começou, hein? Pesado, hein? É Marcelo e... Diego! Diego! O Diego deve ter nada para errar essa, hein? Errou! Ele está de Goiânia, hein? Dei, Diego! O Diego é do que em pé, hein? Não é nem... O que lá? 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 A que lá... O que lá? M Pediu! É... É, logo... Quer vender bem quente? Acaba não, eu vou pra casa. Quando é no ganha, quer vender tudo, pra outra, quer vender. Eu quero dar uma coisa de carrega, né? Eu quero dar uma coisa de carrega, né? Eu quero dar uma coisa de carrega. É o canal que não canta reclamo. O Marcelo é forte, é um jogo forte. O Diego é do melhor do Brasília, né? É o Diego, jogando de... O Flamengo é do Diego. O Flamengo é do Marcelo. O Flamengo é do Elton, o Afraíso. O Flamengo é do Flamengo. Olá, olá, o Flamengo, o Flamengo é do Marcelo. Está fazendo Diego, direto para o Flamengo, no Parraíso. Olha, olha, olha. Olha. E agora? Joga aqui. Olha, o Marcelo joga muito. Vai jogar pro Marcelo, e agora? Já vai aqui? Vai jogar pro Marcelo. Pode ser colar, tá muito pra chutar. É, dia que deu sorte. Tem muita pressão, né? Dia que deu sorte. . 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 Estamos gravando aqui ao vivo, direto do padre Marcelo do Aparaíso. Desfoges aqui. Acho que o cimento está na final. Marcelo de Grande, em Brasília. E aí, paraíso. Olha, paraíso. 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 A gente vai abrir a... Para o magistrito também. Tá bom. Travando? É, o Diego perdeu. Agora é a neguinha, né? A neguinha? Ninguém espera, né? Ninguém espera, gente. Você perdeu o primeiro? Você perdeu o primeiro? Na graça mesmo. Primeiro ganhei e a semana perdeu. Só deu. Fui 2 a 0. Eu perdi para mim, não para ele. Eu perdi para passar. É, fui. Eu falei quem ganha essa partida da Liga na final ou sem final. Obrigado, gente.